Conta o capítulo 19 do livro de Gênesis que Deus não encontrou homens de bem em Sodoma, por isso mandou enxofre e fogo do céu para destruir toda a cidade. Ló e suas filhas fugiram para a região montanhosa do extremo sul do Mar Morto. Provavelmente pensando que eram as únicas pessoas que restaram na terra, as filhas de Ló o embriagaram e tiveram relações incestuosas com ele para produzir filhos. A filha mais velha teve um filho chamado Moab, e a mais nova deu à luz a Ben-Ami. Nos tempos de Moisés, as pronícies férteis do vale do Rio de Verdão eram ocupadas pelos amorreus, amonitas e moabitas. Quando Israel deixou o Egito, os amonitas se recusaram a ajudá-los de qualquer forma, e Deus os castigou por sua falta de apoio. Mais tarde, no entanto, quando os israelitas entraram na terra prometida, Deus os instruiu a não contender-lhes e lutarem contra os amonitas nas suas fronteiras, pois a terra que a mão habitava, Deus havia dado por possessão aos filhos de Ló. De acordo com a Bíblia, as terras da atual Jordânia não foram aceitas pelos amonitas como uma forma de presente de Deus. Eles formavam um grupo muito ambicioso e orgulhoso, e buscavam sempre mais poder. Por causa disso, deram início a um processo de rivalidade ao dizerem que os israelitas tinham tomado suas terras. Em parceria com os moabitas e filisteus, os amonitas causaram muito sofrimento aos povos vizinhos, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar terras que achavam que eram suas por direito. Os amonitas eram um povo pagão que adorava os deuses Milcom e Moloque. Deus ordenou aos israelitas que não se casassem com esses pagãos, porque os casamentos mistos os levariam a adorar a falsos deuses. Salomão desobedeceu e se casou com Naamá, a amonita, bem como muitas outras mulheres pagãs. E como Deus havia divertido, ele foi atraído à idolatria. Moloque era um deus do fogo com o rosto de um bezerro. Suas imagens tinham braços estendidos para receber os bebês sacrificados a ele. Como seu deus, os amonitas eram cruéis. Quando Naaz, o amonita, foi convidado para os termos de um tratado, ele propôs arrancar o olho direito de cada homem israelita. Amós 1.13 disse que os amonitas rasgariam as mulheres grávidas nos territórios que conquistassem. Sob a liderança do rei Saul, Israel derrotou os amonitas e os fez vassalos. Davi confirmou aquela soberania sobre Amon e depois sitiou sua capital para solidificar seu controle. Após a divisão de Israel e Judá, os amonitas começaram a se aliar aos inimigos de Israel. Amon recuperou alguma soberania no século VII a.C., até que Nabucodonosor os conquistou cerca de 100 anos depois. A última menção de amonitas como um povo separado foi no segundo século por Justino Mártir, o qual disse que eles eram muito numerosos. Em algum momento durante o período romano, os amonitas parecem ter sido absorvidos pela sociedade árabe.